Olá, inscritos do canal, vamos para mais um vídeo aqui no lado. Seria o fim do Brasil como país a solução para os problemas que afetam o povo brasileiro? Provavelmente sim. Todo mundo sabe que o Brasil é controlado por Brasília. E quem controla Brasília? O povo brasileiro ou o poder econômico internacional? Todo mundo sabe que muitas coisas que fazemos não dão certo e por isso precisam ser finalizadas. Teria o Brasil dado certo como país? Ou teria o Brasil dado errado como país? O que você acha? Todo mundo sabe que é difícil terminar um relacionamento. Ainda mais quando se está na zona de conforto. Mas todo mundo também sabe que terminar um relacionamento que já não é bom para os dois é melhor do que continuar nesse relacionamento. Você está feliz com o rumo que o Brasil vem tomando nos últimos anos? independente do governo que aí está? Você está convencido ou convencida de que o seu futuro está garantido do jeito que o Brasil exerce a política que vem exercendo? Não estaria você iludido ou iludida com o hino nacional que fala de grandeza e esperança? Também não estaria iludido com tudo o que já conhece sobre o Brasil? Como, por exemplo, a Amazônia que vem sendo devastada tão rápido que nem dá para acompanhar? Iludidos com as praias, a cultura, a diversidade, as riquezas naturais, minerais, militar, etc. A ponto de se sentir convencido de que tudo isso garante estabilidade econômica, emprego, renda, empreendedorismo e tudo o que foi incurtido na sua cabeça? Você não acha que se tudo isso garantisse estabilidade econômica, o Brasil não seria o país mais estável do mundo? Pense um pouco, mas pense com atenção. Se o jeito que os políticos conduzem o país não mudar, o Brasil nunca vai mudar. É como querer resultados diferentes fazendo as coisas sempre iguais. É preciso mudar o jeito de pensar e agir. Talvez essa hora chegou. Pense mais. Pense que se não mudarmos nosso jeito de ser, cada 10 anos terá que se fazer uma nova reforma da Previdência. Mesmo sabendo que ninguém vive mais do que 120 anos. Já chegamos no limite de 100 anos para se aposentar. Vamos sofrer por mais 20 anos? Ou é melhor acabar com tudo isso de uma vez? Não que tenha que se fazer uma reforma da Previdência agora. Mas imagine que a fumilaria de um carro precisa ser feita para camuflar a ferrugem que corroeu a lataria que embeleza o veículo. Se você quer um veículo bom, às vezes precisa trocar de carro ou reformá-lo por inteiro. Trocar desde os pneus até o motor. E para isso, você tem que desmontar esse carro, trocar as peças e então ter um carro recuperado. Jamais novo. Por isso, pergunto. Não seria a hora de desmontar o Brasil? Porque o Brasil, independente de todas as suas riquezas, faliu. A prova da falência no Brasil está aí para todo mundo ver. Milhões de desempregados. Milhões de pessoas na informalidade. Milhares de empresas fechando, falando, demitindo. Tenha a franqueza de dizer aonde você acha que isso vai nos levar. Você acha que Deus vai aparecer e arrumar o Brasil? Todos nós sabemos que não vai. E não adianta se iludir achando que vai, porque não vai. Esqueça, porque o Excelentíssimo Senhor Presidente da República não vai salvar o Brasil. Esqueça, porque os Excelentíssimos Senhores Deputados e Senadores não vão salvar o Brasil. Se eles conseguirem salvar a eles próprios, já estarão fazendo muito. Mas e você? Quem vai te salvar? Quem vai te estender a mão? Perceba e aceite que o Brasil está batendo biela. O Brasil está batendo válvula. O Brasil colou o platinado. O Brasil está queimando óleo. O Brasil fundiu o motor. Por isso, o Brasil tem que acabar. Cada Estado brasileiro tem que virar um país livre, soberano e independente. Regido pela sua própria Constituição, baseado nos costumes daquele povo. Porque o Brasil está unido apenas pela força do papel. Porque na prática, parece que todos os governadores buscam a independência e o fim do Brasil como país. Você concorda com o fim do Brasil? Se concorda, compartilhe este vídeo e faça chegar ao maior número de pessoas. Se não acabarmos com o Brasil, o Brasil vai acabar com a gente. Você decide o seu futuro. Não espere nada de bom de Brasília, porque você não terá nada de bom de Brasília. Aceite isso. Trinem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.